Só no balanço, só no balanço MF Xande Avião, Jutofog e Brasilina Balançando mais que uma rede Oi, 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 oi Boa vida, disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Pra entregar seu coração pra ele ou pra mim Olha que fala na minha cara, quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá, cá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Olha no balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra acessar a balanço Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento Oi, 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 oi Eu quero ouvir assim Oi, 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 oi Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando o vento O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento Vai que tem nós Fala o nome do garoto, Matheus Muito prazer, chão de avião, comandante, chão de avião Oi 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 Isso Pro Dinho Suí Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família abaixo e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei, agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega E apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família abaixo e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei, agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando Eu tô aqui lembrando cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Ai, ai, bebê! É lapada dela, Brasília! Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado 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 É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado 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 Ai que vontade, oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Se liga aí Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela nunca me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby, baby Joga a mão em cima, Rio de Janeiro Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro MF no Rio Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Oh não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Joga em cima e diz Joga em cima e diz Hoje a cama vai tremer Oh a gente vai fazer Oh só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor, vai Hoje a cama vai tremer Oh a gente vai fazer Diz Só eu e você, altas loucurinhas pra te dar pra Chama, 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 vai, vai, vai Vem sentando, vem jogando, vem, vem sentando E vem jogando, vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente Alô, Rio de Janeiro, joga tudo em cima e canta Casa diz Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer Chama, chama, vai Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer Devagarinho, vai, vai, vai Vem jogando, vem jogando Vem, vem sentando Vem, vem jogando Vem, vem jogando Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você Lá de coração Lá de coração, cachorro só Lá de coração, cachorro, apaixonado por você하다 Quando ele te ver faz Diz Aú Late coração, cachorro Late coração Aú Late coração, cachorro Late coração Aú Late coração, cachorro Só tá aqui livrando A VINE VINE MF Eu já tava com adeus Na ponta da minha língua Aí seu beijo atravessa E atropela a despedida E o adeus vira safadeza E a mão que anda tchau Já tá tirando a roupa inteira E vai pro cama abaixo Esse amor inacabado Que não sai da saideira Era pra terminar Mas terminou Foi no quarto Eu na boca do erro O erro todo suado O casal de solteiro Fazendo amor brigado Era pra terminar Mas terminou Foi no quarto Eu na boca do erro O erro todo suado O casal de solteiro Fazendo amor brigado Era pra terminar Marcos e Belude Matheus Ferrande Matheus Ferrande Que que é isso E não terminou não Vai Vamos que vai Meu adeus Vira safadeza A mão que ia dar tchau Já tá tirando a roupa inteira E vai pro cama abaixo Esse amor inacabado Que não sai da saideira Era pra terminar Mas terminou Foi no quarto Eu na boca do erro O erro todo suado O casal de solteiro Fazendo amor brigado Era pra terminar Mas terminou Foi no quarto Eu na boca do erro O erro todo suado O casal de solteiro Fazendo amor brigado Era pra terminar Eu na becada o erro, o erro todo suado Um casal de solteiro fazendo uma boa brincadeira Pra terminar Termina que eu quero ver Bateu os pentânicos Bacos de melo Faz barulho Foi bem assim, por celular Eu assisti, tu me deixar E quando eu li, se eu acabo Aí meu olho chorou Tanto, tanto que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora manda o zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando gemido alto Não vai ter boca de frente e volta de lado Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora manda o zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando gemido alto Não vai ter boca de frente e volta de lado Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou? Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou? Mano, bate não Direto do Pará para o Brasil Minha fé Chama, 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 chama Vai Mano Foi bem assim, por celular Eu assisti, tu me deixar E quando eu li, que acabou Ai, meu olho Tanto, tanto que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora manda o zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando gemido alto Não vai ter boca de frente e volta de lado Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora manda o zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando gemido alto Não vai ter boca de frente e volta de lado Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou? Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou? Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou? Tu perdeu, quem te amou? Pegar as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias, e quase caímos Olha nós, nós somos humanos Sorrimos, mas também choramos Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua O meu paquete do pente é uma via É, 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 é Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias, e quase caímos Olha nós, somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pegar as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Matheus Fernandes Matheus Fernandes E aí E aí E aí